Oi meus amores, então, Teen Wolf ganhará um filme que servirá de ponte para uma nova série do mesmo produtor da série Teen Wolf, Jeff Davis, o nome da nova série é, Wolfpack. Se você gosta de séries com lobisomens, certamente vai gostar dessa nova produção do produtor Jeff Davis, então não perca mais tempo meus lindos e lindas e se inscreva no canal e deixa um like, e bora conferir essa pequena notícia bem rapidinho, vem comigo. A nova série Wolfpack a trama seguirá dois adolescentes, Everett, Jackson, e Blake, Shepard, cujas vidas mudam para sempre quando um incêndio na Califórnia desperta uma assustadora criatura sobrenatural. Feridos durante o caos do ataque, os adolescentes são inexplicavelmente atraídos um ao outro e a dois outros, Luna, Rose, e Arlan, Gray, que foram adotados há 16 anos por um policial florestal após outro incêndio misterioso. Quando a lua cheia se levanta, os quatro jovens se unem para descobrir o segredo que os une, a mordida e o sangue de um lobisomem. Já deu para sentir que Wolfpack vai ser uma ótima série de lobisomens. De acordo com o TV Line, a série Wolfpack, spin-off de Teen Wolf, finalmente contratou seus protagonistas. O projeto derivado será estrelado por Armani Jackson, Bella Shepard, Chloe Rose Robertson e Tyler Lawrence Gray. As filmagens de Wolfpack começam na última semana de junho, em Atlanta, com previsão de estreia para o final de 2022. Agora que você ficou por dentro de tudo, comenta aí se você gosta de séries com lobisomens, e deixa um like se você ama Teen Wolf, e não esqueça de ativar o sininho de notificações. Muitíssimo obrigado por assistir o vídeo até aqui, tô indo embora, beijinhos. E até aqui, tô indo embora, beijinhos. E até aqui, tô indo embora, beijinhos. Tchau, tchau.